O Laboratório Bioclínico, parceiro do TVNQMS, há mais de 10 anos, promoveu sua tradicional festa de confraternização de fim de ano. Acompanhe a primeira parte da reportagem feita por Nelson Mandu e Bernardo Tibana. Dozo! Os diretores do Laboratório Bioclínico promovem todos os anos a reunião de final de ano com os funcionários e familiares. Pelo segundo ano consecutivo, o local escolhido foi a Estância Dona Dora. Os organizadores do evento fizeram uma bonita recepção a todos os presentes, especialmente ao casal Tatsuya e Eci. A responsável pelo setor de compras do Laboratório Bioclínico foi a coordenadora Elizabeth, que por sua vez contou com a eficiente colaboração do casal Diomedes e Lúcia Yasunaka. Eu sou do setor de compras, do setor logística e me foi passado com muito carinho para organizar esse evento, ajudar na organização desse evento, o qual foi contado com prêmios, com a cobrança familiar de fazer com que todos venham, porque é uma festa que o doutor faz questão de fazer para os funcionários. Como ele mesmo diz, a festa é de vocês. Então foi pensando nessa autonomia, desta liberdade, que eu fiz com todo carinho, esta festa aqui, aonde que vai ter premiações, aonde que todo mundo fez questão de vestir o azul, de vestir a camisa da empresa e eu estou vendo que estão todos felizes. A extensa programação envolveu, além do delicioso almoço servido pela excelente equipe do Sido Buffet, brincadeiras para crianças e sorteios de brindes para os colaboradores. Funcionários que atuam em diversos setores do laboratório bioclínico falaram sobre a sua experiência e oportunidade de estar servindo a esta organização que prima pelo bem-estar das pessoas. Há pouco mais de um ano servindo a empresa, um dos contratados assim se manifestou. É uma empresa sólida, passa confiabilidade tanto para os colaboradores quanto para os nossos clientes e que é muito bom trabalhar, a gente se sente em família, aquela harmonia no serviço e a gente sente confiança naquilo que faz. Acho que é o principal que a gente pode fazer como colaborador e se preocupar com os nossos clientes também, acima de qualquer coisa. O serviço de recepção da empresa, fundamental para a fidelização do cliente, tem na equipe do bioclínico a devida preparação de atendimento. Bom, imensamente eu estou se sentindo muito grata por ter participado dessa confraternização no laboratório bioclínico. É o meu primeiro ano, estou completando um ano de laboratório bioclínico e estou muito feliz, muito grata a todos, ao doutor Tati Sui, à doutora Erci, à dona Lúcia. E é um momento de muita satisfação e alegria estar confraternizando com os colegas aqui e eu estou imensamente feliz neste dia. Estou muito feliz, alegre, contente de estar aqui confraternizando com os meus colegas de empresa. Faço dez meses de bioclínico. É imensamente grata por este momento, tudo muito bem organizado, é muita felicidade mesmo que nós sentimos estar aqui participando. Uma das mais antigas colaboradoras da área de atendimento falou sobre o laboratório bioclínico. Mais um fim de ano que termina com muito sucesso, o laboratório bioclínico. Quero agradecer profundamente todos os colaboradores que fizeram parte deste ano, do crescimento do laboratório, que se tornou esse grande sucesso que foi 2017. Um feliz Natal, um próspero ano novo e Deus abençoe a todos. Obrigada. Outro grupo de colaboradores experientes e atenciosos foi entrevistado pelo nosso repórter. E trabalhar dentro dessa empresa que eu estou já vai fazer oito anos, é uma grande satisfação eu estar ali trabalhando, exercendo, porque essa empresa vem crescendo a cada dia. É uma empresa onde eu gosto, onde me aconchegou ali, me deu o maior apoio. Falar do que do Dr. Taxu? Uma pessoa especial que está, simplesmente, essa empresa está crescendo muito. Eu só tenho somente que agradecer e agradecer a todos os colaboradores também. É uma satisfação muito grande estar nessa festa do ano de 2017 no laboratório bioclínico. Uma empresa onde, eu posso dizer, a melhor empresa no estado de Mato Grosso do Sul, na área de análises clínicas. É uma satisfação muito grande estar participando desse encontro e estar sendo privilegiado perante os amigos e a empresa também. E os clientes, que é a grande... é tudo o que a gente tem hoje aos nossos clientes e a gente deve isso tudo aos nossos clientes. É um prazer estar aqui, compartilhando com todos os amigos, estando aqui com a família, para poder conhecer, interagir mais. E é um prazer também estar trabalhando na empresa, estou aqui há sete anos, amo o que eu faço, amo estar aqui na empresa. É muito bom estar com todos aqui. É muito bom que todo ano é um novo momento e cada momento é diferente do outro, muito especial, muito gratificante para a gente. A diretora, Ecitibana Sakuma, fez uma saudação a todos os amigos e colaboradores do Laboratório Bioclínico. Bom dia, telespectadores da TBNK. Hoje estamos tendo a oportunidade de fazer a comemoração com todos os funcionários do Laboratório Bioclínico, comemorando as festividades do Natal, de final de ano. E gostaria de aproveitar esse ensejo, de agradecer a todos os colaboradores, também os patrocinadores que têm acompanhado a TBNK, a programação da TBNK. Agradeço e aproveito o ensejo para desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que 2018 seja um ano pleno de realizações com muita saúde, paz e harmonia. Muito obrigada a todos. A direção do programa cumprimenta e agradece os diretores Eci e Tatsuya pela parceria de mais uma década como anunciante de nosso TVNK-MS. Quem não abre mão de andar bem vestido, elegante e na moda, economizando de verdade, vai até a Luisa Boutique. Prestes a completar 50 anos de loja, a Luisa Boutique oferece agora variado estoque de saias a preços especiais. Aproveite também para conhecer a loja A Intima, com lingerie das melhores marcas. Linha plus size, calça jeans, vestidos, camisas, saias e blusas, camisolas, pijamas babydoll, entre outras diversas peças de roupas. Luisa Boutique e a Intima. Dois endereços, um toque de elegância. Ai, o nosso canto é o melhor lugar do mundo, né? Morar bem faz bem. Por isso, sempre vale a pena construir ou reformar, seja casa grande, pequena, do jeito que for. Acha que isso é difícil? Ah, então você precisa conhecer a Elos. A Elos é aquela grande parceira de todas as etapas da obra, da terraplanagem do terreno até o acabamento. E no meio disso, o atendimento mais eficiente, grandes promoções e a entrega expressa a Elos para aquelas necessidades urgentes. Desligue e faça seu pedido. Em até duas horas ele já vai estar no seu endereço. É compromisso Elos, porque a sua obra não pode parar.